A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta. A apresentação, Wander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta no dia 11 de setembro de 2018. Pô, 11 de setembro, hein? Fala, hein? Nossa, foi 11? 17 anos já, Dada. Foi 2001, 17 anos das Torres Gêmeas? Caramba! Estamos iniciando o nosso Linha Aberta e estamos aqui com os nossos convidados. Hoje nós vamos falar com o jornalista e diretor. Está preparando um filme, um documentário sobre o Inhojuca, um grande locutor do rádio de Sorocaba e de toda a região. Vamos conversar daqui a pouco com o jornalista Celso Fontão Júnior, que está lá em Brasília. E para a nossa alegria, essa ideia de você participar deste... Ele precisava de um dos números de música. E como ele me conhece, sabe que eu fui do grupo Catavento e tal, e a gente se conhece por causa do Catavento. Ele achou conveniente me convidar, o que eu agradeço muito, porque eu acho um projeto muito bacana. E você sabe disso que eu acho, porque essa coisa de fazer, de trabalhar a história do lugar que você nasceu, essas coisas... Isso eu fiz, o Edson Daísa de São Roque fez com a música. Então eu estou muito feliz de estar participando desse projeto com o Fontão. Legal, e a gente já bateu um papo sobre isso. Você fez músicas para contar aqui, histórias de Mairinque. Além de fazer o Hino do Cáspio, o Hino da Ferroviária, você falou de personagens aqui de Mairinque. Como é que chamava o rapaz que ia lá na igreja, que soltava fogo? O Joaquim Lão. O Joaquim Lão. Outro dia saiu que minha sogra, que morou na região de Moreiras, ali quando era criança, e aí eu falei para ela disso, e ela ouviu o programa lá na Rádio Coluna, e ela falou, poxa, eu lembro desse rapaz, do Joaquim Lão. Era uma figura marcante, né? Ele foi adotado por Mairinque, pelas senhoras de Mairinque, os católicos de Mairinque. Ele tinha problema mental, e era uma criança, não saía da igreja, então ele foi adotado por Mairinque. Ele viveu e morreu em Mairinque. Você fez, bem legal. E José Fernando Rebequini, que é um apaixonado por cinema também, e fez curso de cinema também. Olha, Zé, há uns 20, 25 anos eu fiz uma entrevista com você. Você ainda é técnico de natação do Grêmio União São Roquimense, gerente lá do Grêmio. E você, na entrevista, falou, olha, eu sou professor de educação física, adoro o que eu faço, mas eu também gostaria de ser cineasta. E você, depois que se aposentou, se foi para essa área também, Zé Fernando? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao PIDE, né? Ao nosso... Celso Fontão já vai entrar já já com a gente aqui. Enquanto isso, vou aumentando a audiência. Vou aumentando a audiência. E sempre foi assim, desde criança eu tinha esse sonho. Eu acho que eu nasci para ser professor. Mas eu tinha esse sonho de ser cineasta e gosto muito de cinema. Ou trabalhar em alguma coisa, fazer alguma coisa na área de cinema. Quando eu aposentei, que eu terminei de criar os filhos, tudo, já... Terminei, não, mas já estava encaminhado. Encaminhados na vida e com a vida tranquila, aposentado. Eu fui realmente três dias depois que eu aposentei. Não, três, não. Treze. Treze dias após da minha aposentadoria, eu comecei a fazer um curso de cinema. E de lá fiz outros cursos e fui fazendo. Acabei participando de oito curtas-metragens. E agora estamos lutando para fazer um longa. Vamos ver se um dia a gente acaba ele. Não é fácil. Olha, Obid, você que está ligado há tanto tempo nessa questão da arte, da música, cinema. Não é fácil fazer arte, fazer cultura no Brasil. É para poucos, não é? Sim. Não é fácil. Então, o que acontece? No mundo capitalista, Wander, você precisa ser famoso. Entendeu? E eu, por exemplo, nunca fui atrás de fama. Faço artes porque eu gosto da arte, eu gosto de música. Por isso, inclusive, que eu aconselho alguns amigos meus a fazer concursos no serviço público e trabalhar para poder fazer o que aconteceu comigo. Hoje eu trabalho em uma câmara municipal e tenho liberdade para fazer a arte que eu quero fazer, porque o capitalismo impõe algumas coisas para você. Mas eu acho bacana que é por isso mesmo. Você acaba sendo conhecido em um grupo de pessoas e isso já é o importante, que valorizam sua arte e isso está ótimo. Não, e você falou isso aí, funcionário público, concursado, mas isso é normal. Você pega lá Carlos Drummond de Andrade. Não, ele trabalhava lá também com funcionário público. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Quer dizer, porque era um caminho que a pessoa tinha para garantir o sustento, garantir o feijão com arroz. A verdade é essa mesmo, porque senão você começa, você tem que, entre aspas, se prostituir e cantar o que um produtor quer que você cante. Não é o meu caso. Eu nunca fiz isso e continuo fazendo exatamente o que eu quero fazer. Ganhei dinheiro? Não. Lógico. Mas eu nunca fui atrás de dinheiro para fazer arte. Eu acho que arte é uma coisa que a gente faz porque gosta. Sei lá. E tem isso, e até você pode falar bem disso, quando você ouve críticas à Lei Rouanet e de repente fala, mas só tem artistas aí, só o Chico Buarque, só a Ivete Sangalo, só esses artistas é que recebem ajuda e você responde a essas críticas. Você tem sempre... Acontece o seguinte, a Lei Rouanet tem problemas, todo mundo sabe disso, porque você acaba terceirizando a cultura. Quem vai começar a fazer cultura vão ser as grandes empresas que vão ter o seu incentivo fiscal. Eu acho que isso está errado. Acho que quem tem que definir a política cultural é o país, você entendeu? Porque o Brasil é muito grande e tem muita manifestação artística e cultural nesse mundão que é o Brasil, que acaba realmente não tendo espaço. Não tem espaço, é verdade. Porque você pega uma Lei Rouanet, eu e o João Bide, fiz o meu show, vou lá em uma empresa, hoje eu passo lá, amanhã eu passo a Gal Costa. Quem que a empresa vai pegar para lá? Não entendo. Então, esse é o problema da Lei Rouanet, na minha opinião. Quem tem que definir política cultural é o poder público e não as empresas. Então, essa é a minha crítica, eu acho que tem que ter mudança na Lei Rouanet, se não acabar. E essa grana vai para a mão do poder público para ele definir a política cultural de um país, de uma cidade. O Zé falou alguma coisa do filme, a gente já vai fazer o contato aqui com o Celso Fontão, que está lá em Brasília. Mas o Zé Fernando estava falando de uma coisa de filmes brasileiros. Quando a gente tinha a Embra Filmes, hoje a gente tem mais produções do que no... Como é que é o esquema? É um esquema que também é complicado, mas se tinha muito mais na época da Embra Filmes. Nós chegamos a ter... É complicado falar nisso, porque você chega e fala... Nós tivemos um momento que nós tivemos o cinema como indústria. Nós tivemos um momento. E esse momento teve lá atrás, com aquelas chanchadas e tal, e depois... você tinha alguma coisa com as porno chanchadas, na época da porno chanchada, aquelas coisas. Mas se você analisar, nesse momento nós tínhamos alguma coisa como indústria, perto do que é a indústria cinematográfica. O que, no fundo, no fundo seria o ideal. O ideal no sentido que eu digo é o seguinte, você não está preso a nada, como ele disse, a nada. Nem politicamente, nem atrelado às indústrias. Você escreveu o seu filme, escreveu a sua música, escreveu o seu livro, escreveu a sua poesia, escrever seu texto de teatro, fazer aquilo livre completamente, e você conseguir viver daquilo. Isso seria ideal. Por exemplo, os americanos vivem muito de Hollywood e eles se sujeitam àquilo lá. É muito pouco o que não se sujeita. Não se engane você que aquilo lá é quase que uma arma de guerra. Todo filme lá tem dinheiro público. Não se engane, embora tenha esses bilhões aí, mas tudo é batido de imposto de renda, o que é uma forma, o que é um dinheiro público. É porque a gente não pode deixar de falar da importância das leis de incentivo. Exato, elas são importantes. São muito importantes. Por exemplo, São Roque tem uma que está para sair um novo edital, pois é muito importante. E a gente vê a briga do pessoal da cultura lá para ter um por cento. Se cada cidade tiver a sua lei cultural, tiver a sua lei de incentivo à cultura, nós vamos manter o nosso regionalismo. Nós vamos manter a cultura regional. Nós vamos manter os nossos, vamos dizer, nossos violeiros, nossos poetas, nossos cineastas, nossos autores de teatro. Mas acontece que parece que não está acontecendo isso e em alguns lugares que acontece é muito pouco e estranho. Me parece que Sorocaba é 40 mil reais. Uma cidade. Então, o que diria de São Roque, Mairinque? É porque é a quinta prioridade dos governantes. A cultura é a quinta prioridade. É a última. Se não for a décima, se não for a... Então, eles precisam entender definitivamente a importância da cultura para uma cidade. Exatamente. Nós não podemos perder a nossa marca. Vamos dizer bem assim. São Roque tem sua marca. Mairinque tem sua marca. O Caipira tem sua marca. E nós não podemos perder essa marca. Nós não podemos simplesmente globalizar. Vamos globalizar? Claro. Mas sem deixar de ser. Eu vou ser globalizado, mas eu nunca vou deixar de ser São Roquense, de falar com o meu sotaque. E é por aí. Isso é cultura. E isso é o prazer. Isso é a vida. A vida se reúne nas diferenças. O que é diferente é importante. Eu gosto dessa conversa. Não é verdade? O que é diferente é importante. Não é verdade? O que é igual, meu filho, é igual. A gente, que nem eu e Edson Daísa, por exemplo, que vocês conhecem. A gente compôs músicas para a nossa cidade. Mas elas são universais. Exatamente. Vai escutar a música do Joaquim Lão lá no... Vai escutar a música do Planeta lá na Suécia. Eles vão gostar do mesmo jeito. Eles vão gostar, claro. Então é importante que a gente tem que pedir sempre para os governantes. Invistam pelo menos um por cento. Um por cento. Não é muito. Porque depois que o museu... Se São Roque, o Mairim que investisse cem mil por ano, veja o quanto nós estaríamos marcando a nossa cultura. Porque depois que o museu pega fogo... Não adianta chorar. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Bom, nosso contato está feito com Brasília. A gente vai conversar aqui com muita alegria com o Celso Fontão Júnior, que é jornalista, é diretor. E ele está preparando aí um filme, um documentário para contar a vida do Inhojuca. Um grande radialista de Sorocaba e de toda a região, que faleceu em 1981. de 1981, faleceu muito jovem, nasceu em 31, 51, 50 anos, 50 anos, mas fez uma história bonita e essa história vai ser resgatada. Celso, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa e como surgiu a ideia de mostrar a trajetória e a carreira do Inhojuca. Boa tarde, Celso. Estamos aqui fazendo contato aqui com o Celso. Boa tarde, Celso. Espera só um minutinho aqui. O nosso satélite, estamos com o nosso satélite aqui da Praça da Patriz, da Associação Comercial, onde nós estamos acompanhando imagens aqui e tal. Continua a reforma da Timax lá, Zé Fernando. Continua a reforma lá. E tem uma pessoa que... A imagem é ao vivo, o cara está preparando ali para estacionar. Olha lá, olha o cara. Ele ia estacionar, parou ali, fazia a baliza, não deu certo, foi embora. Já fez isso, Zé Fernando? Muitas vezes. Muitas. Acho que aí está o Celso agora. Alô, Celso, boa tarde. Oi, estou te ouvindo. Ô, Celso, beleza. A gente vai dar só mais um retorninho aqui para o Celso. Ô, Celso, prazer em falar com você aqui ao vivo, o nosso Linha Aberta. Como é que surgiu essa ideia de retratar a vida de Inhojuca? Ah, boa tarde a todos. Eu acho que surgiu das memórias afetivas familiares, né? Eu tenho 57 anos, então, quando eu era criança, ali na década de 1970, morando ali na Vila Cavalo, em Sorocaba, meus pais... A casa amanhecia ao som do Inhojuca, né? E acho que aquilo ficou na minha memória, né? E passado tanto tempo assim, eu resolvi fazer esse registro histórico, que eu acho que é a contribuição que a gente, como jornalista, né? Pode dar para a sociedade, principalmente no momento em que o jornalismo passa por uma fase um tanto quanto complexa, né? Mas eu acho que uma contribuição autêntica, importante é esse resgate da memória histórica de grandes personagens que trouxeram muita contribuição para a sociedade. É o caso do Inhojuca, né? E o Inhojuca, eu achei até que ele tinha falecido com mais idade, porque ele só tinha 50 anos. É, exatamente. Ele faleceu recém completado, 50 anos. Ele faleceu no Carnaval de 1981. As filhas deles, em entrevistas que gravaram para o documentário, disseram que ele a vida inteira falava que ia morrer no Carnaval. E que deveria ser velado no ginásio de esporte, porque ia ter muita gente. E foi, de fato, o que aconteceu. Não há números precisos, do ponto de vista oficial, né? Mas os registros jornalísticos que a gente encontra indicam que o velório e o sepultamento do Inhojuca foi um grande acontecimento. Na cidade de Sorocaba e Araçoiaba da Serra, né? Onde ele nasceu e está sepultado lá no cemitério local, né? E tudo isso num período de Carnaval? Ele morreu num sábado de Carnaval, à tarde, e foi sepultado no domingo. Poxa, e eu sempre falo para os meus amigos aqui, estou falando para você, que eu quero morrer num ano bissexto. Assim, eu pelo menos garanto mais 3 ou 4 anos de vida, né? Eu quero morrer num ano bissexto, viu, Celso? Eu me casei num ano bissexto no dia 29 de fevereiro. É, pelo menos, então, se vai contando o menor tempo. Agora, o seguinte, o Inhojuca. Por exemplo, aqui em São Roque, Mairinque, a gente consegue ouvir as rádios Sorocaba. Hoje, muito mais difícil, mas eu ouvia muito a Rádio Clube de Sorocaba, a Rádio Cacique. Mas a gente tinha uma certa dificuldade para ouvir aqui o som. Agora, o Inhojuca, ele trabalhou em quais emissoras em Sorocaba? Eu sei que ele trabalhou na Vanguarda também, né? Trabalhou na... Então, aí você já disse, ele trabalhou nas três. Com maior frequência, maior periodicidade e maiores laços históricos com a Rádio Cacique. E ele também teve um período na Rádio Convenção de Itu. Segundo me relatou um outro entrevistado, Geraldo Rocha, um contemporâneo do Inhojuca e radialista também, a Rádio Convenção de Itu tinha um grande alcance regional, por causa da potência de seus transmissores, né? A rádio era dirigida... Tinha como um dos diretores proprietários, o cineasta Anselmo Duarte, né? E essa amizade com o Anselmo Duarte também fez com que o Inhojuca acabasse participando de quatro filmes, né? Opa! Ele fez ponta em filmes? Ele fez algumas pontas em filme. Acho que o filme de maior participação dele, em termos de tempo, né? É o Queleto Pajéu, onde ele contracena com o Tassísio Meira e o Jesse Valadão, entre outros. Isso, Queleto Pajéu. Mas ele fez um outro filme muito ligado ao universo caipira, que é o Sertão em Festa. Que é com Tião Carreiro... O Simplício lá de Itu, né? Simplício que criou que tudo é grande. Entre outros personagens. A Linha Barbina. A Linha Barbina. Entre outros personagens desse filme. Não, e você... E aí ele também tem os outros dois, que é o Corisco e o Diabo Loiro. Poxa! E um filme que chama As Cangaceiras Eróticas, daquela fase das pornochanchadas, né? Ele tem uma participaçãozinha ali de um minuto, ele faz um promotor, tem uma cena ali que ele faz o papel de um promotor. Quer dizer, na pornochanchada tem uma rapidinha dele. Tem uma rapidinha dele. E a gente tá colocando ao seu lado aqui uma foto... Isso é piada de Inhojuca, hein? Hã? Isso é piada típica de Inhojuca. Ah, é, rapaz. É nóis de rádio, é mais ou menos assim. Não, se falou, a gente tá até colocando uma foto do Inhojuca ali do lado. E até brinquei aqui, nossa, ele tá na foto que eu tenho aqui da divulgação, que saiu no Jornal Cruzeiro do Sul. Pô, ele tá lembrando o Chico Xavier, hein? Ah, certo. E é o seguinte, você falou da Rádio Convenção, eu narrei futebol na Rádio Convenção. Um dia eu tava aqui na Rádio Universal de São Roque, em 86, eu tinha 18, eu tinha 19 anos, ia fazer 20 anos. Chegou aqui o Augusto Lobo e falou assim, olha, a gente ouviu você lá em Itu, quero que você vá narrar futebol. E eu fui lá. Cheguei em Itu pra conversar com o diretor da Rádio, que era o Fábio Pires de Almeida, irmão do Orli, Orlimar Pires de Almeida. Orli, uma voz maravilhosa. E aí eu cheguei na cidade lá pra acertar, pra fazer a minha participação lá na Jornada Esportiva. Cheguei na cidade lá, um meio de semana, tava tudo fechado a cidade. Tudo. Falei, mas o que aconteceu? É feriado aqui? E tu falou, não. Então, morreu a mãe do prefeito, tinha morrido a mãe do Piunti, José Lázaro Piunti, que tá sempre acompanhando a gente aqui. E aí, por que eu quero falar da Rádio Convenção? A Rádio Convenção, também a frequência ajuda muito, porque 670, ela fica ali próxima à Jovem Pan, e tendo um espaço maior de propagação, porque a Rádio Cacique, 1160 kHz, a Clube 1080, a Vanguarda também ali no meio, muito próximas das grandes emissoras de São Paulo. A Tupi, na época, 1040, hoje Capital, Rádio Globo, 1200, Rádio Record, 1000, então ficava muito em cima. E ali, a Convenção de Itu, ela tinha uma propagação melhor. E tanto que a Rádio Convenção tinha um prefixo com Orli, que falava assim, uma voz dele maravilhosa, não é, pra imitar? Rádio Convenção de Itu, emissora de integração regional. Link, Salto, Itu, em Dayatuba, e transmitia programas, né? Tinha uma penetração, a Rádio Convenção tem o grande orgulho de ter participado lá na Rádio Convenção. E o Inhojuca também, então, marcou presença lá na Rádio Convenção de Itu, né? Então, exatamente. Isso tudo que você fala vem confirmar o que o Geraldo Rocha falou, né? Do alcance da Rádio Itu, que fez do Inhojuca, é um, assim, olha, o Inhojuca, é um fenômeno da comunicação, por tudo que ele fez naquela época, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Nilson César, seu amigo, seu colega de trabalho. Opa, Nilson César, que me levou pra Jovem Pan. Então, e ele tem a minha idade, nós somos contemporâneos, estudamos juntos lá no Getúlio Vargas, em Sorocaba, fizemos o colegial. E o Nilson César falou bem isso, ele disse assim, o Inhojuca, ele sempre foi um cara à frente do seu tempo. Muita coisa que a gente vê no rádio hoje, essa tentativa de estabelecer uma linguagem mais direta com o ouvinte, né? Mais descontraída, mais a linguagem do dia-a-dia, o Inhojuca já fazia isso, né? Lá atrás. E do ponto de vista profissional, o Inhojuca foi um dos primeiros a comprar o horário da rádio, né? Ele vendia a publicidade dele lá e comprou o horário da rádio, no caso ali na Rádio Cacique, né? Era o Vander Luiz da Sorocaba. Principalmente, acho que o que distingue o Inhojuca é o fato de ele ser um autêntico caipira, né? Ele é um sujeito, nas definições clássicas do caipira, é um homem do campo, é um homem acostumado à lida do campo, né? Cuidava de gado, batia feijão, caipia o canavial. Uma família grande de 15 irmãos, entre eles algumas figuras bem conhecidas também, como o Gibe, que foi jogador de São Bento, né? A Jane, que coincidentemente é minha tia, a Jane foi uma grande jogadora de basquete, naquele período áudio do basquete sorocabano, né? Nos anos de 1950, né? Então, era uma família muito grande, né? Então, o Inhojuca, o que ele fazia no rádio era ele mesmo, né? Ele não interpretava, né? Então, aqueles improvisos dele, aquela bagunça que ele fazia no programa, as oportunidades que ele dava para os cantores locais, né? Era uma coisa muito autêntica, acho que isso que fez do Inhojuca um ídolo do rádio, né? De um naipe assim, de Zé Betio, que faleceu... Isso é o que eu ia falar, dá para a pessoa entender melhor, dá para a gente traçar um paralelo do Zé Betio na Rádio Record, na Rádio Capital, anos 70, anos 80, que o Inhojuca fazia aqui na região. Exatamente. Há relatos de amigos e familiares de que, quando o Zé Betio sai da Rádio Record e vai para a capital, que foi uma grande transferência, né? Porque o Zé Betio foi um negócio, assim, que repercutiu, né? O Inhojuca teria sido convidado para ir para São Paulo e substituir o Zé Betio, mas disse que ele não queria sair de Sorocaba. Então, tem essa história, né? Que dá, assim, reforça um pouco já essa dimensão. Evidentemente, não precisa disso para dar a dimensão dele, mas é curioso saber disso, né? Outra coisa, assim, o Inhojuca era muito próximo da Enesita Barroso, né? E a Enesita Barroso, ela foi a pessoa que levou essa cultura caipira para o âmbito da academia, né? Ela dava aula na USP, né? E, de vez em quando, ela chamava o Inhojuca para falar nas aulas dela, o que dá também a dimensão do conhecimento do Inhojuca, né? Muito bonito isso daí, né? Não, mas o rádio é mágico e o Inhojuca, sem dúvida nenhuma, faz parte dessa magia do rádio. E estamos aqui com o João Bidi, que vai participar do filme Cantando Uma Música aí. E eu queria que você falasse também, Celso, a importância da música, porque ele pega um eixo muito importante ali, né? É Tietê, Piracicaba, Sorocaba, Cururu. Como é que é toda essa história que a gente tem da música sertaneja nessa região, que merece muito destaque? É, o filme, assim, a gente tem a pretensão de falar um pouquinho desse universo caipira. O centro do filme, o central do filme, é o resgate da memória histórica do Inhojuca. Mas Sorocaba, assim como Piracicaba, Tietê, que tem a figura emblemática do Cornélio Pires, né? Foi o primeiro cara que fez gravações de canções e publicou canções sertanejas. Além disso, era um contador de causos, né? Quem puder visitar o museu dele lá em Itatuê, lá em Tietê, é um belo passeio, né? Então, esse eixo Piracicaba, Sorocaba, Tietê e Botucatu é uma vertente interessante dessa chamada cultura caipira, né? O Antônio Cândido tem um livro bem interessante sobre isso, que chama Os Parceiros do Rio Bonito, onde ele, jovem estudante de sociologia, vai fazer uma pesquisa de campo sobre essa chamada cultura caipira, lá na região de Bofete, pertinho de Conchas, né? E Sorocaba, no caso, tem muito ligada a cultura tropeira, né? Das tropas, as feiras de moares, aquela multidão que vinha pra Sorocaba e que trazia essa cultura, a cultura chamada caipira, na alimentação, na música, na poesia, né? E isso permaneceu na cidade, né? Piracicaba, por seu turno, é tida como o berço do cururu, né? Então, a gente procura trazer um pouco isso. E a ideia, e o João Bidi aí, um abração pra ele... Isso, que eu quero que você fale um pouco do João aqui. Do filme, o filme, assim, a pretensão, se a gente conseguir chegar lá, vai ser proporcional ao público o reviver dos programas do Ionjuca, né? Como é um filme, então, em vez de simplesmente tocar uma música, por exemplo, a gente tá gravando alguns clipes, né? E o João topou de imediato, que foi uma alegria pra todo mundo, gravar Cabocla Tereza, que é um clássico da cancioneira Caipira, né? Uma banda de reggae lá de Sorocaba gravou uma versão muito original, ficou ficando muito bacana, da Marvada Plinga, que é um outro clássico, e de um grande compositor, né? Que é o Kelsis Laureano, que nasceu lá em Votorantim, à época em que Votorantim era Sorocaba, né? A gente vai ter também a banda Maria Madame cantando Tristeza do Jeca, que é do Angelino de Oliveira, lá de Botucatu, né? Que viveu lá em Botucatu, ele nasceu lá, pertinho de Botucatu, mas ele morou lá. Vai ter Maria Madame cantando Romaria, e Paulo Betti vai declamar um poema Caipira, que a gente ainda tá vendo qual vai ser. Então, pra gente inserir isso ao longo do filme, relembrar muitos áudios, trechos dos programas do Yojuca, né? E ter algumas pessoas falando sobre a vida dele, contando a história dele, né? Vai ser assim o filme, a gente tá trabalhando nisso. O filme é uma iniciativa de amigos, de um grupo de amigos, né? A gente não é um filme que tenha pretensões comerciais, mas a gente vai batalhar pra que ele seja visto pelo maior número de pessoas possível, né? Inclusive, quem tiver histórias pra contar, manda pra gente aí. Pode mandar e-mail, pode mandar zap, pode mandar fotografia, manda o que tiver aí, que sempre ajuda a gente a contar essa história aí. É isso aí, isso é importante também dessa entrevista. Fala aí, se você de repente tem um disco que você ganhou do Yojuca, numa promoção, fez uma foto junto com o Yojuca, Yojuca de repente fez uma apresentação aqui em Mairim, que o São Roque, o Itu, enfim, pelo Brasil todo hoje com a internet, mande, entre em contato com a gente aqui, e pode entrar que a gente faz o contato com o Celso, mas o Celso tem um e-mail também. Mas eu quero perguntar aqui, João Bito, como é que você recebeu esse convite e como é que foi gravar esse clássico Cabocla Tereza? Já gravou? Já gravei, muito interessante. Eu queria mandar um abraço pro Fontão e agradecer demais esse convite, porque o projeto, a gente estava conversando até antes aqui, Fontão, o projeto tem muito a minha cara também, porque eu gosto muito de falar dos personagens na minha cidade. E é muito interessante o projeto, porque o Fontão deixou na mão de pessoas competentes para fazer algumas coisas, por exemplo, o áudio. É assim que eu estou entendendo, Fontão, não sei se foi exatamente isso. É isso. A questão do áudio está na mão do Tiago, que é um cara do Maria Madame, é um grupo famoso aqui na região, e os caras super modernos, sabe? Então os arranjos estão ficando interessantes desse lado. Imagine misturar um rap com um cururu. Ficou maravilhoso aquilo. Eu escutei, viu, Fontão? Achei muito bacana. Eu esqueci de falar isso. Tem essa também, né? É, essa mistura foi muito interessante. Não sei de quem foi a ideia, eu sei que foi muito boa. Então está muito legal. Eu fiquei muito feliz, porque o Injuca, obviamente, eu não conheci. Mas eu conheci indiretamente, porque minha infância foi em Sorocaba. Meus parentes são todos lá, minha avó era de lá. E meu tio sempre falava do Injuca, porque o sorocabano escutava o Injuca. Então eu tenho essa memória de como era engraçado o Injuca, das histórias que ele contava. Então eu fiquei super feliz na hora em que fui convidado. e agradeço mesmo, porque um projeto como esse eu gosto mesmo de participar. Faço questão de participar. Legal. Legal, João. E ele já gravou. Mas é isso mesmo. Eu gosto muito dessa coisa da fusão de estilos, né? Eu brinco até assim que... A gente é meio Lenine, né? Lenine é um cantor, compositor, que trabalha muito com essa mistura de estilos, né? A ideia foi essa. E aí o pessoal do Tiago está tocando isso com o maior talento, e está ficando bacana pra caramba. Viu, Votão? O Ariano Suassuna que não ia gostar muito disso, né? Porque o Chico Sais fez uma mistura da música do Nordeste para a modernidade, e o Ariano Suassuna não gostava disso. Mas eu acho super interessante. Agora, quanto à gravação da Cabocla Tereza, foi muito interessante, porque eu fui com a minha esposa, né? A Lisa Camargo, que é diretora de teatro, e ela ouviu a gravação, assistiu a gravação, e ela ficou... Falou, pô, não gostei dessa música, né? Porque o cara é assassino, você entendeu? É um barato, cara. Então, eu falei, pô, mas isso é música caipira, né, Votão? A música caipira é exatamente isso. Histórias tristes, histórias super alegres. É uma coisa muito bacana. A música caipira, a música sertaneja, é uma reportagem que começa falando o cara que viajava para a estrada de Orofino, que o menino vinha na porteira. Depois tem o do Chico Mineiro, que essa também é triste e tal. Mas é uma história. A música sertaneja é uma reportagem. Sempre uma história, né? Muito bacana isso. Muito bacana. É verdade. A Cabocla Tereza é uma tragédia amorosa, né? É. Como tantas que ainda acontecem, e acontecerão, e aconteceram, né? Isso que é pior. Você saber que existe hoje ainda esse tipo de história. É, tá ouvindo. Isso que é difícil. Zé Fernando, o que você está achando dessa conversa de cinema? Você que fez curso de cinema e que tem ótimas ideias, mas não é fácil colocar essas ideias no papel. O Celso está conseguindo colocar, e vamos ver se ele consegue colocar algumas suas também em campo, viu, Zé? Quem sabe. Não há dúvida que tudo é muito difícil. Mas, antes de mais nada, o Celso está de parabéns, porque nós estávamos discutindo isso agora. É importante que as regiões deixem suas marcas. E, sem dúvida, esses curta-metragens... Esses curta-metragens, não. Esses documentários que ele fez, eu assisti à lição do Silêncio, lá do professor Badam, mas eu não vou arriscar falar o sobrenome dele. Bodan Vitenko. Vitenko. Bodan Vitenko. Eu assisti e sei que é de altíssimo nível. É difícil para mim, que sou um jovem estudante de cinema, dizer que consigo fazer alguma coisa de cinema. Mas, Celso, eu queria te dar os parabéns e agradecer de você fazer essa marca na região, que eu acho importantíssimo. Vivemos num mundo globalizado, mas a nossa região está inserida nele e tem que deixar nossas marcas. E, sem dúvida, você está deixando algumas delas, viu? Parabéns. Obrigado. Você sabe que eu tenho um grande amigo e que a vida me deu o privilégio de ser meu tio, que é um médico de Sorocaba, José Carlos de Campos, sobrinho, o Zeca. E ele é uma pessoa que fala o que você acabou de dizer agora, mas como ele fala para a gente desde criança, acho que ele despertou esse fascínio. É que a ideia de você... Você é um ser universal, não importa onde você esteja, né? A sua vida na sua comunidade, ela é um pedaço da vida de todo o planeta. O que acontece aqui no Brasil acontece no Hemisfério Norte, acontece em Portugal, acontece na Rússia. nós somos, nesse aspecto, os seres universais, né? Então, é bacana ter essa leitura, né? E o Inhojuka, nesse aspecto, o professor Bodin, né? Que é o personagem do documentário A Lição do Silêncio, são pessoas universais, né? Pela sua capacidade artística, no caso do Inhojuka, pela capacidade intelectual do professor Bodin, pela capacidade visionária dele que ele teve, no sentido de tentar levar a prática da meditação às escolas, e conseguiu, né? Então, é muito gostoso a gente ter essa perspectiva que você acabou de colocar, né? E viviam aqui do nosso lado, né? Foram seres que... Exatamente. Nós não vimos eles na trilha, nós pudemos tocar neles, falar com eles, quer dizer, isso dá a dimensão da nossa globalidade aqui, da nossa universidade, de sermos universais como todos, né? É isso aí. Agora, esse primeiro documentário que você fez, quem quiser assistir, faz... Como é que pode fazer para acompanhar? E, aliás, até a ideia é em cima desse do Inhojuka. A pessoa está ouvindo, pô, vai ter o filme do Inhojuka. Vai passar no cinema? Como é que é isso daí? Ou vai ficar nas redes sociais, no YouTube? Como é que é a divulgação disso, Celso? Ó, se tiver alguém interessado aí, e já agendar uma exibição no cinema, nós topamos, né? Mas isso é uma brincadeira. Por enquanto, a gente vai dando, fazendo as coisas de passo em passo. Eu nunca tinha feito um filme, né? Eu sou jornalista, e trabalhei em jornal, Fiz esse sobre o professor Bodan, que eu conheci, com quem convivi um certo tempo lá em Sorocaba, né? E agora estou fazendo esse segundo. O do professor Bodan, a gente exibiu em Sorocaba, já passou no Rio de Janeiro, passou aqui em Brasília. Dia 27 de outubro, é um sábado. Às 11 horas da manhã, vai ter uma exibição lá em São Paulo, no SESC da Vila Mariana. Então, ele tem essas exibições especiais, né? E, por enquanto, ele está... Ainda não está com uma divulgação aberta, porque há uma tentativa de colocar em algum canal de TV a cabo. Então, por enquanto, eu estou segurando. Mas, assim que esse quadro mudar, certamente o teu público será o primeiro a saber. E esse... O do Iujuca é a mesma coisa. A gente está lançando uma produção, tem o apoio da Fundação Baldino do Amaral, certamente teremos algumas exibições especiais, ali em Sorocaba, em Araçoiaba da Serra, possivelmente em Itu, né? E aí, também, é o seguinte, forma caravana caipira aí, quem chamar para exibir o filme, a gente vai exibindo. É isso que eu ia falar. Depois, se der certo, de, eventualmente, o filme ir para o cinema, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Ou emissoras de TV a cabo, distribuidoras de conteúdo, como Netflix, por exemplo, isso só viria a acrescentar, né? Viu, Fontão? Aqui é o João Bide. Hoje, tudo modificou, né? Além da rede social, existem muitos espaços alternativos, né? Espaços de coletivos, que realmente é o espaço ideal para se apresentar em algum tipo de documentário como esse, né? Isso também, exatamente. Por exemplo, se houver algum interesse, lógico que eu tenho condições de enviar o filme, né? Para uma exibição, por exemplo. Ah, tem um grupo de praticantes de yoga, ok. Ah, tem um cineclube, ok. Ah, tem aqui uma universidade. Isso aí a gente está aberto. Em Ouro Preto, por exemplo, foi assim, o filme foi exibido lá na sala de cinema que foi administrada pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? Então, eles fizeram uma exibição especial lá. Isso é tranquilo, né? A gente tem uma página do filme no Facebook, né? A Lição do Silêncio. Então, ali é um meio de se fazer contato, né? E eu mesmo tenho me esforçado por contatar os cineclubes e oferecido o filme para exibição, né? Precisa ver se a gente passa no Cine São Roque aqui e falar com o nosso Rafael Guimarães Vieira, o nosso melão, para ver se ele faz uma sessão do Inhojuca lá. Então, sempre é uma alegria. Nós não temos cineclube, né? Mas temos uma parte da Universidade Federal aqui que a gente pode tentar a exibição lá porque acho que no comercial vê o que consegue lá com o Rafael na parte do cinema aqui. Uma coisa bem caipira. Uma coisa entre nós. Passar na praça. É isso? Passar na praça? O que você ia falar? Passar na praça? Não, eu digo assim, esse papo que está rolando aqui é o papo de gente do interior mesmo. Vamos lá passar lá em casa, vamos passar para esse grupo que eu conheço. Eu acho que vai ter que ser assim. Hoje está sendo assim, né? E o detalhe foi o seguinte, o Lucas separou aqui, tem duas músicas que o Celso mandou para a gente. Põe o trecho da primeira aí. Vamos ver se é a Marvada Pinga ou se é o rap cururiano. É isso, né? Rap cururiano. Coloca um pouquinho aí para a gente ouvir. uma trilha sonora. A do João Bida ainda não está pronta, mas quando ficar pronto você avisa a gente, João. Como é que é? Vamos ouvir aqui um... Estou curioso para saber se ficou boa a gravação, né? Ficou, Fontão? Ficou boa a gravação do... Olha lá. Ó, a Marvada Pinga. Ó. Ó que arranjo novo, hein? A Marvada Pinga é que eu me atrapalho, eu pego no copo e já dou meu pai. Eu chego na venda e dali não saio, alimei meu, bebo, alimei meu, caio. Só pra carregar, nunca deitar, vai, oi lá. Sempre bebo a pinga porque gosto dela, bebo da branquinha, bebo da amarela. Eu bebo num copo, bebo na tigela, bebo temperada com cravo e canela. Seja em qualquer tempo, vai pingando a goela. Oi, ó. Ó, a gente tá com a imagem do Nyon Luca. O Lucas deixa de beijer pra gente, deixa de fundo. João, você que é músico, esse arranjo aí é uma nova roupagem completa pra essa música aí, né? Sim, mas a essência tá lá, cara. Esse que é o grande lance, sabe? Muito bacana isso aí. Eu gostei demais desse arranjo em particular. Pô, cada vez mais eu viro fã do Tiago, né? Acho que é arranjo do Tiago, do Maria Madame. Porque ficou muito legal mesmo, gostei demais. Ficou muito bom, hein, Celso? É a banda Maré Routes, Maré Routes, lá de Sorocaba. Ah, é arranjo deles? É, eles que interpretam, né? E fizeram um arranjo lá junto com o Tiago. Ah, tá. A intenção do Tiago. Da Maria Arteira Produções. Ah, isso mesmo. Da Sorocaba. Isso mesmo. Então, o Tiago eu conheço, a banda eu não conheço. Ah, legal. Mas já adorei. Não, muito bom. A gente, na verdade, né, Wanda? Vai conectando pessoas nesse trabalho, né? Não, vai sim. Você vê que quando se falou... Perdão, quando se falou do Nyon Luca, aí eu lembrei que veio um desembargador de Sorocaba, o Roque, agora não vou lembrar o sobrenome dele, mas é o Roque Desembargador, o nosso amigo. E aí, ele deu uma entrevista pra mim, porque o pai dele nasceu em São Roque, não, ele nasceu em São Roque, e aí tem esse nome por causa disso. Aí o pai foi trabalhar quando teve mudança das oficinas da Sorocabana, de Mairinque pra Sorocaba, foi pra lá. E ele contou que ele trabalhou como locutor comercial do Nyon Juca. Aí eu lembrei disso, passei também pro Celso, o nosso Dorinha, lá que trabalhou muito tempo no Cruzeiro do Sul, sabe tudo do esporte de Sorocaba, da história, publicou na semana passada sobre uma final do Cruzeirão de 75 e na hora da premiação tinha uma foto do Nyon Juca. Depois que eu falei com você e com o João Bida, eu já achei duas do Nyon Juca, quer dizer, e aí a gente vai encontrar mais, porque coisas que passavam assim a gente notava. Agora, opa, Nyon Juca, parece que é igual quando a mulher da gente tá grávida, né? Parece que no lugar que você olha tem mulher grávida, né? Eu vi essa foto da final do Cruzeirão de 75, é Pedro e Gama Filho. É, o Gama Filho... E o outro número que você tem aí... Eu vou colocar aqui. É o Cássio Carlota, que é um jovem cururueiro lá de Porto Feliz. E o Ângelo Carrai, que é um rapper lá de Sorocaba. Então, veja aí, o que é juntar o cururu, vem pegando um pouco do desafio, do improviso, né? Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa com o rap. Olha o que dá essa mistura de uma coisa raiz com um estilo de música, né? Mais recente. Acompanha aí, ó. Ângelo Carras, Cássio Carlota. Tocam um caninha verde, hein? Vamos lá. Para eu começar a cantar, vou fazendo explicação. Quero saudar o pessoal, o pessoal que ouvindo estão. Onde vou improvisar, tem que ter viola em maião. Hoje eu vim aqui cantar, para ver o que é que dá. Para ver se o repero é bom. Então, passa esse mic que eu vou fazendo baile. Improvisação é isso, eu assumo meu compromisso. Carraiz, que é eficaz. Um verso bom é que traz. Vou fazendo minha conduta, junto com o Inhojuca. Brincando nessa labuta. Para lembrar do Inhojuca, eu também quero lembrar. Foi um grande radialista que morou nesse lugar. Ele foi um grande artista, nisso eu posso lembrar. Meus pais, meus parentes sempre vieram falar. Que era um homem muito honrado, de caráter e educado. Um grande profissional. Então passa pra mim, que eu vou fazendo um fim. O rap já chega assim, brincando o que que é din-din. Eu venho com muita fé, cê de chapéu, eu de boné. Mas cê vai poder entender que nem um dois é mané. Enquanto você tá na viola, a gente até desenrola. Mas não perde a bola e o pé, e o pé, e o pé, e o pé. Aí as coisas vai mudando, vai mudando de carreira. A viola é tão bonita, a viola é derradeira. Minha camisa é chaveira, minha botina é de coreira. Agora eu quero falar, para todo esse pessoal, gostei a camisa de caveira. É de caveira, o rap tem muito estilo. Enquanto eu tô com essa bermuda, cê até acha esquisito. Mas eu pego o mic e já falo da minha vez. Tá de bombeta não, cê tá de cinto e de xadrez. Mas eu não vou esquecer que tudo isso é verdadeiro. O rap cururueiro vem no estilo brasileiro. É duro achar um ponto de corte aqui, porque é muito bom. Vocês podem ter notado, o cururudal aqui. Você já tá reparado, tô fazendo junto este verso improvisado. Eu quero dar explicação, que ficou põe nirribão. E eu fiquei muito animado. Eu tô bem animado, fazendo o nosso dedéu. O rap improvisado, agradeço a Deus do céu. Eu tô improvisando e tu tá de chapéu. Já virou o meu parceiro. Vambora, meu Deus do céu, é tudo verdadeiro. Rap cururueiro, aqui abençoado. No estilo que é brasileiro. E pra acabar bonito, em Ojuca, meu amigo. Você tá bem representado nesse verso de improviso. Viso, 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 de improviso. Tá aí. Ô, Celso, sei que a jornalista tem que editar a coisa. Tem hora tem que cortar. Mas aí tá duro achar um ponto de corte, porque é muito bom, hein, Celso? Isso vai inteiro, bô. Daí vai ter um clipe, né? Vai ter as imagens. Vai ter um clipe musical, né? E eu não posso esquecer de falar aqui de outros comunicadores setanejos que eu conheci da região, como o nosso Tião Campeiro. São Roque, Mairinque, mas em Sorocaba, o Inho Rocha, que também fazia um estilo muito divertido. Entrava no estúdio, fazia o programa em pé. Alô, aviadores do Brasil, quero mandar um abraço aqui pro Roberto Carlos, que tá ouvindo a gente, Silvio Santos. Ele mexia, assim. E aí o primo dele, o Sabonete, que você falou que entrevistou também. O Inhozinho, o Inhozinho, que tio do Sabonete, do Inho Rocha, também marcou época fazendo o programa setanejo em Sorocaba. Então, aí em Sorocaba tinha um programa setanejo lá na clube. Eu falei assim, que oração do seu Cebolão? Lembra que tinha? Tinha um apresentador setanejo lá na Rádio Clube. Quer dizer, é uma coisa que marca muita gente, é uma homenagem a todos esses grandes comunicadores que a gente tem. Pô, Celso, parabéns, viu, Celso? Valeu, valeu, Vânio. Eu que agradeço a oportunidade. Pô, eu falei que ia segurar você até assim, já são 5h27, você tem que trabalhar, você tá indo pra Globo em Brasília ou não? É, eu já tô ficando aqui. Enquanto nós estamos conversando, eu tô caminhando aqui já, em direção. Ah, pô, mas Brasília dá pra andar a pé? Falaram que aí não dá pra andar a pé, é só de carro, pô? Não, mas eu trabalho pertinho aqui. Mas a minha caminhada é descer a escada pra pegar o carro, apesar de trabalhar pertinho. É que depois eu volto já no início da madrugada, né? Fica mais difícil. E o Foltão, quando a gente se encontrou em Brasília, eu lembro até hoje que a gente se encontrou lá, e foi a primeira vez que eu fui pra Brasília. Porque lá não tem esquina pra se encontrar. Isso que eu ia falar. Como é que vocês se encontraram? Eu ia falar, mas isso mesmo, sabe por quê? O que eu mais senti lá é que lá não tem bar de esquina. É verdade. Você sabe por quê... Comandinho Juca aqui, sabe por que o português não abre padaria na lua, Celso? Não entendi, desculpe. Por que o português não abre padaria na lua? Não, não sei. Não tem esquina. É igual Brasília aqui. Principalmente o plano piloto. Mas a turma vai dando um jeitinho, viu? Vai dando, né? Vai dando um jeitinho. Tem umas padarias boas aqui. E vai se adaptando. Legal. E você está indo pra edição lá do... Você trabalha no Jornal da Globo? É, eu faço a coordenação do Jornal da Globo aqui em Brasília. E o que não tem é a entrada política aí de Brasília, né, meu? É, imagine só. É, legal. Parabéns pelo trabalho. João, dá um abraço no seu amigo. Deixa eu pegar. Você é Fernando? Dá um abraço no Fontão aí. Dá um abraço, Fontão. E espero que você continue nessa linha aí de... Fazendo esses documentários. Já tem o próximo engatilhado ou ainda não? Não. Você quer sugerir? Vamos ver, né, João? Vamos ver que a gente vai inventar. Peraí, peraí. O Zé Fernando vai dar uma pauta. Já vai sugerir pra ele? Ô, João. Sugere. O João fica provocando. Eu tenho uma... Sempre que... Uma coisa que me chamou a atenção, porque eu vivenciei também. Mas eu já dei uma sondadinha, assim, de leve e vi que é meio complicado de fazer pela falta de registros. Mas uma coisa que deve ter chamado muito a sua atenção também, era a época dos festivais do Recreativo lá em Sorocaba, né? Sem dúvida. Eu lembro... Isso aí realmente daria um belo registro documental também. E tá todo mundo aí, né? Mas fica aí. Quem sabe alguém abraça essa ideia, né? É. E deixa eu falar só uma coisa. Do Dorinha, ele tá convidando o pessoal que vai ter um evento sábado lá no ginásio Gualberto Moreira em Sorocaba, reunir as pessoas que foram em eventos esportivos nos anos 50, 60 e tem muita história lá. E o Zé Fernando vai... Ele vai... Vai dar dicas, Zé Fernando? É. O Zé Fernando vai sugerir pra você um documentário. Ó, tá nascendo a ideia aqui, ó. E vai vingar. Não é bem sugerir. Eu fui fazer um curso de documentário que acabou não tendo. Então você tinha que ter um projeto. E eu tava fazendo um projeto de fazer um documentário com o Paraná, que foi jogador de São Bento, São Paulo, a seleção brasileira. Que é daí de Sorocaba, com quem eu até conheço. Então eu tinha a ideia de... A ideia, a vontade, na verdade, de fazer um documentário sobre ele. Mas vamos ver. Ó, tá aí a sugestão. E o Paraná foi padrinho de casamento do Zé Fernando, viu, Celso? Ah, que legal. Eu conheço o Paraná, né? Eu tive com ele, aliás, recentemente. Meu pai morreu em outubro, vai fazer dois anos agora. E meu pai, o Paraná e meu pai eram amigos. O Paraná trabalhou na ferrovia na Sorocaba numa época. E ele esteve lá, ó. Você sabe que o Paraná tem um gesto... Que revela a grandeza dele, né? Como pessoa, como ser humano. Ele doou o corpo dele para a faculdade de medicina de Sorocaba. Exatamente. Então, então... Não vai ter enterro do Paraná, porque o corpo vai para a faculdade. Exato. E não vai ter nunca, porque ele não vai morrer nunca. Mas nós vamos fazer. A gente fala isso, mas revela, assim, uma... Uma grandeza, né? Uma grandeza de uma pessoa. Exatamente. Eu conheço ele há muitos anos. Ele é muito divertido, né? Você sabe que isso é coisa de caipira, né? Exatamente. Que caipira, assim, a gente só encontra a família em casa... Batizado, casamento e velório, né? E velório, é isso aí. Então, o velório acaba sendo um grande encontro. Um grande encontro. Ele contou grandes histórias lá, relembrou grandes coisas que a gente lá foi... Foi uma alegria, é um conforto num momento de dor, né? E a vida é assim, né? Tinha um amigo do meu pai, Joaquim Scalé, já faleceu e ele falava, olha, ir no velório de uma pessoa é mais importante que ir no aniversário, porque aniversário tem todo ano e velório é uma vez só. Uma vez só. É única. É, mas tem isso daí. É um momento, o José Fernando passou por isso semana passada com o falecimento do seu sogro. Aliás, hoje, às seis da tarde, você tem que sair voando daqui, que tem a missa de sétimo dia na Igreja da Matriz, tá feito o convite do Chico Açougueiro, mas, né? Vida que segue, essas pessoas deram grandes exemplos. Celso, foi um prazer falar com você. Prometo que é a última. Ciro Fontão, o ginásio lá da Federação Paulista, é parente seu, seu Ciro Fontão ou não? Que foi muito tempo presidente do Rio Grande do Chico Açougueiro, né? Muito tempo, é isso. Olha, deve ser agora exatamente o que é, não, porque a família, os Fontão, que é ao lado do meu pai, né, vieram dos Açores e um núcleo ficou aqui em Sorocaba, né? Outro núcleo foi ali pra região de São João da Boa Vista, onde tem muito Fontão também, então, não sei, mas eu me lembro que quando eu trabalhava no Cruzeiro do Sul já ficava intrigado com essa, mas parente direto, assim, tio, ele não é. É, parece que ele deixou uma herança, aí já vai ser parente direto. E melhor fazer uma consulta, né? É bom fazer uma consulta. Então, tá, muito obrigado pela sua participação, é bom bater esse papo, a nossa querida Sorocaba, meu amigo Tadeu Bismara, filho do seu, neto do seu Orlando Bismara, do seu, filho do seu Rubens Bismara, a Rádio Cacique, que tem uma história, né, muito grande aí, o rádio tá passando por uma grande mudança e eu não posso esquecer de falar que eu vi que se a Rosa Neponucemo, né, ela também participa desse documentário, ela tem um livro maravilhoso cantando a história da música sertaneja, do circo aos grandes shows, olha, é maravilhoso esse livro que ela tem, é o nome do Rodeio, não me lembro agora, mas é um livro maravilhoso, viu, eu recomendo que lê. Quer fechar, Zé, manda um abraço. Um abraço, então, e vamos ver se a gente rola um documentário em São Paraná, vamos ver se está de certo. O meu abraço é, com muitas saudades e parabenizando pelo documentário e esperando você pra gente tomar aquela cerveja num bar de esquina, que aqui tem bastante. Ah, pode ser, no dia que eu for prefeito eu vou abrir esquina em tudo quanto é lugar pra ter bar. Fontão, prazer falar com você, você é aquele tipo de pessoa que a gente conversou pela primeira vez na semana passada, quando o Jobidi passou o seu contato, mas parece aquela pessoa que a gente já conhece há 30, 40 anos, né, porque como a gente costuma falar, bateu o santo, né, que você gosta das coisas, da história, de estar resgatando, vive intensamente o presente com o seu trabalho que você faz aí, mas não deixa de falar da história, da tradição, que isso é muito importante. Valeu, Celso, muito obrigado pela participação, bom trabalho aí, conte as novidades. Legal, obrigado, Giovanni, abraço a todo mundo aí e a gente vai compartilhando as informações. Muito legal, obrigado, obrigado, valeu, obrigado ao nosso Lucas Berlato na Retaguarda Técnica, tem cinco minutos pra acabar o programa. João, fale de uma atração cultural muito importante que nós vamos ter em São Roque neste fim de semana, você até mandou, eu vou até pedir, ô Lucas, pode ir no meu celular, meu celular não tem senha, porque é uma vida aberta, meu celular, olha, não é um livro aberto a minha vida, minha vida é um celular aberto sem senha, entendeu? Vai no João Bid aí, pode entrar no João Bid, que tem uma foto, você não entrou aqui? Entra aqui, porque tem uma foto, tem um cartaz, pega aqui, se tem mais habilidade aqui... Mas deixa falando já... Vai falando, vai falando, depois a gente põe o cartaz até o tempo, o João Bid é um cartaz. A gente falou de tanta coisa de raiz e tal, então, São Roque... Sabe que deu vontade de comer mandioca. Aliás, tem um cara na feira, lá de quarta-feira, ele vende a mandioca descascada já, entendeu? Então, você já está pensando em casa, o Giovanni está falando que a mandioca do cara é boa, é boa. E ele leva umas amostras lá, entendeu? Ah, não, pensei que era o Celso que estava na linha. E ele leva umas amostras, ele deixa cozido umas mandioca, eu passo lá e pego umas provas, é uma delícia. Mas hoje não vamos comprar, mas não compra, a mandioca do moço é boa. Raiz, mas vamos lá. Não, então, porque é o seguinte, aqui em São Roque tem as pessoas que fazem teatro, que uma das pessoas é a minha esposa, a Lisa Camargo, que dirige a Companhia de Eros, que é um grupo de teatro que já tem oito anos em São Roque. E ela juntou, agora, grandes atores e atrizes. Aliás, São Roque tem atrizes formadas, são quatro divas, inclusive, que é a Dani Oncala, a Amanda Sobral, a Carolina Vilaça e a Mariana Alessa. E três delas estão nesse espetáculo, a Dani Oncala, a Amanda Sobral e a Carol Vilaça estão nesse espetáculo. Então, é um espetáculo montado com o texto de Luiz Roberto Abreu, acho que é um dos maiores autores brasileiros atualmente, chamado Opa, Mais Uma Vez. E o inusitado é que a peça é apresentada nos trilhos da Estação Ferroviária de São Roque. Por isso, vai acontecer às quatro horas, sábado e domingo, 15 e 16, na Estação Ferroviária de São Roque. Está todo mundo convidado, a entrada é franca e a peça acontece nos trilhos. Quer dizer, muito interessante, então a gente espera que apareça bastante gente para... E pode ficar sossegado que não passa trem. Logo vai passar a Maria Fumaça. A Maria Fumaça não tem problema de andar na linha. O único cara que andou na linha, o trem pegou, né? Não, porque o pessoal falava, né? É verdade. O pessoal falava antes, a única mulher que andou na linha, o trem pegou. Mas aí já é sacanagem, né? Machista. Mas agora assim, o único cara que andou na linha, o trem pegou. Ó, rapidamente. Se anda na linha? É lógico. É lógico. Mas falar nisso, tem uma história curiosa. E aí que eu descobri que Mairinque é mais alto que São Roque. Porque outro dia desceu um trem lá. Desceu um trem. Vamos esperar que isso não aconteça, nem sábado, nem domingo, né? É. Ficou sabendo dessa um trem? Não, não sei. Desceu o trem aqui de Mairinque e foi embora o trem fantasma. Um vagão fantasma. E passou lá na estação. Então aí você sabe que Mairinque é mais alto, né? Por isso mais frio. Mas, ó, quero repetir. Vamos lá na estação ferroviária de São Roque, sábado e domingo, às quatro da tarde. Entrada franca. A peça Opa Mais Uma Vez tem uma hora de duração, 50 minutos. E está muito bacana, com gente muito boa fazendo. Eu faço a dramaturgia sonora da peça. A Lisa dirige atores e atrizes de Mairinque e de São Roque. É um grupo que tem oito anos fazendo teatro. Então é bem bacana e a gente conta com a presença de... Isso é cultura, isso é turismo. Isso é. Isso é muito legal. Zé Fernando, enquanto a gente está vendo, achando o cartaz da foto aí, vai lá e vê o Zé Fernando. Claro que estaremos presentes às 16 horas, sábado, na estação. Estaremos lá. Sábado e domingo. Mas eu vou no sábado. Mas será sábado e domingo, às 16 horas. Bacana, já temos alguém. Já, eu e Dona Sônia, nós vamos sempre. Opa, esse vai ser legal. Esse sábado não tinha peça. Você vai adorar. É um tema muito bacana, um texto muito bom. Luiz Alberto Abreu é super... Ele que fez aquele... Hoje é Dia de Maria, que foi para a Globo. Não é uma adaptação do Ariano Sossuna, Dia de Maria? Não. Dia de Maria é texto de Luiz Alberto Abreu. Mas eu achei que era o Dia de Maria, era do Ariano Sossuna também. Não, não, não. Não, foi essa adaptação fantástica. Fantástica, muito bom. Ele autorizou a Lisa, que é amiga dele, da mulher dele, autorizou a Lisa a adaptar esse texto e apresentar. Isso é um motivo de orgulho, inclusive, para a gente. Então, vão que vai ser muito bacana. O pessoal está muito bem. Então, esperamos vocês lá, todos vocês, são roquenses, marinquenses da região. Eu vou ficar devendo o cartaz. Tem problema? Depois você coloca amanhã. Coloca amanhã. Então, quem não viu o cartaz hoje, vê amanhã. Lucas, muito obrigado. Nós vamos fechar o programa com a mensagem da Rockville Concessionária Classe A, do Bob's. Olha, Bob's em São Roque. E tem... Você pode passar lá de sexta para sábado. Não, é de sexta para sábado e sábado para domingo. Tem o drive lá, 24 horas, viu? Passa lá, tem um lanche e tal. Aliás, gravaram um comercial do Bob's lá, em Rede Nacional, foi gravado em São Roque. Muito legal. Zé Fernando, valeu, hein? Valeu o programa. Foi muito legal a gente falar um pouco da cultura. E volte outras vezes. O Bili precisa vir cantar aqui, pô. Eu venho qualquer dia cantar, mas eu fico muito feliz de estar no programa aqui com dois São Paulinos maravilhosos. São Paulo mora no meu coração. Adoro São Paulo, adoro Palmeiras. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou corintiano, mas eu tenho um profundo respeito pela história do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. É muito legal a gente respeitar os adversários, né? E olha, até ontem o Zé Fernando estava aqui com uma estatística aí, dizendo que o Internacional tem mais chance de ser campeão, porque lá já teve o Clássico contra o Grêmio. E ganhou. E o São Paulo tem vários Clássicos ainda pela frente. Inclusive o Santos no fim de semana, né? Então, eu não sei. Eu acho que está pau a pau ali, cara. Não, mas o nosso objetivo sempre foi estar na Libertadores, porque a gente gosta mesmo de ter... É, esse ano, um time que quase caiu. É verdade. Chegar na Libertadores no outro ano, tá bom. Agora, o caso do Inter, então, é um caso único. Se ele vem da segunda e é campeão da primeira, eu só conheço um caso no mundo desse, que é o da Lazio em 71 ou 72. Nossa, agora... Ele foi campeão da segunda divisão e campeão da primeira divisão na Itália. É o único caso que eu conheço, que seria do Inter agora, que é fantástico. Mas... Agora, a preocupação, só para fechar 30 segundos, o Zé Fernando falou assim, ele tem medo porque o São Paulo tem um time, não tem o elenco. Então, dois ou três que fiquem fora, o Zé acha que complica, né, Zé? Já fica difícil, eu acho isso. Eu acho que o São Paulo ainda... Ele montou uma base. Acredito que daqui ao ano que vem já pode ser um outro time. Como foi de 2005 a 2010, praticamente, era quase que a mesma base. Então, ou o São Paulo era campeão ou era vice. Então, estava sempre em cima. Então, eu acho que essa base está sendo formada este ano. Está legal. Muito bom. Isso é muito bom. E amanhã tem Corinthians e Flamengo, que pela história das duas torcidas, essas duas equipes não têm uma grande decisão, né? Os dois maiores torcidas. Mas não tem um jogo que se fala. Se não lembra, não tem uma decisão. Faz falta. Faz falta isso. E Cruzeiro e Palmeiras, eu acho que o Flamengo leva vantagem nesse momento, no jogo no Clássico contra o Corinthians. Acho que está mais para o Flamengo. e agora Palmeiras e Cruzeiro, aí fica em cima do muro. Rapidinho. Uma coisa que me deixou extremamente preocupado. O quê? A estatística da maior torcida do Brasil. É. É a CBF. Existem 40 milhões de brasileiros que não torcem para nenhum time, só torcem para a seleção. Isso me deixou preocupado. Passou o Flamengo, passou o Corinthians. E isso me deixou preocupado. É preocupante isso. Inclusive na mão de quem fica a CBF, né? É preocupante. Valeu, Lucas. Obrigado. Jair Ribeiro, diretor aqui do nosso Giro Mix. Amanhã a gente volta. A praça está meio vazia hoje, hein? Está meio frio. Zé, daqui a pouco você tem que subir à igreja lá já. Ó, já estou vendo a Dona Sônia chegando lá para... Tá bom, então. Nosso sentimento, isso aí, a família. O nosso querido Chico Açougueiro, né? Está aí a nossa homenagem. Hoje a família, daqui a pouco, tem a missa de sétimo dia lá na igreja da Matriz. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Rockville e Chevrolet São Rock. Pelo segundo ano seguido, concessionária classe A. É um prêmio que ele reúne vários aspectos da concessionária. É isso que vale a pena, porque tudo isso retorna para o cliente. E faz com que o nosso cliente fique mais satisfeito e entusiasmado com a marca Chevrolet. Uma concessionária classe A deve ser referência, excelência em tudo, em qualidade, atendimento a cliente, satisfação dos clientes que a gente mede com os relatórios nacionais. É, de fato, estar entre as melhores concessionárias do país. Uma concessionária classe A, hoje, prima por tudo. Atendimento, disponibilidade de peças, qualidade de instalações, qualidade dos profissionais. Sem dúvida, eu fico muito feliz quando alguém vem à procura e realmente a maioria deles se tornam amigos, amigos próximos. A gente tem essa proximidade, a gente tem uma filosofia que é diferente na concessionária, que realmente é a amizade que prevalece. Sim, é um reconhecimento do trabalho de todo um ano. E a gente agradece a todos os amigos e colegas que participaram disso. Obrigado, trabalhar aqui é como você está dentro de uma família, né? Todos esses anos aqui, 14 anos já aqui na Rockville, e a conquista é muito gratificante. Obrigado, acho que isso aí é fruto do trabalho da equipe que a Rockville possui. E o intuito nosso é realmente dar a satisfação ao cliente, trazer mais clientes para a Rockville, para que o ano que vem a gente possa estar aqui comemorando mais um classe A. Assim, cada vez mais. Agora vamos ver se a gente instala esse acessório duas vezes mais os veículos aí que vão ser vendidos. Para ver se o ano que vem a gente está aqui de novo. Ou seja, tudo visando o bem-estar do nosso cliente Chevrolet. E é extremamente importante. Quando a gente fala da Rockville, são oito classificações A, sendo duas consecutivas, né? E no Brasil, nós só temos 170 concessionárias classe A. E a Rockville está entre elas. Está bem encaminhado e como o Tayoba diz, estamos com a mão na taça. E é nossa, ninguém tira. Dupla Bobs por 15 reais. Esse preço é perfeito para uma dupla de... Policiais, como nós. Dupla Bobs por 15 reais. Esse preço é perfeito para uma dupla de... Irmãos cantores mirins. De apresentadores de telejornal. Boa noite. De super-heróis! De patinação no gelo! Dupla Bobs. Combine dois itens por 15 reais. E divida com quem quiser. Até com você mesmo. Ei! Bobs. Sabor de verdade.